Item 16, processo 48.561.60.2012.08. Recurso administrativo interposto pela empresa ZB Ituin, Energia Limitada, em face do despacho 3.799 de 2012, emitido pela SGH, que não concedeu registro para a elaboração dos estudos de projeto básico da PCH 5 Cachoeiras, localizada no Rio Ituin, subbase 86, do estado do Rio Grande do Sul. O diretor relator, doutor Divaldo Santana. Em 18 de novembro de 2012, a SGH efetivou como ativo o registro para a elaboração dos estudos do projeto básico da PCH 5 Estrela, pela Pilares Constituições e Cooperação Limitada. Em 16 de novembro de 2012, a ZB Ituin, Energia, solicitou o registro para a elaboração dos mesmos estudos. Em 29 de novembro de 2012, a SGH negou a concessão do registro com base no artigo 7 da Resolução 1343 de 2008, em razão de a empresa ter apresentado finança bancária em valor insuficiente, o que foi informado à empresa pelo ofício 2439 de 30 de novembro de 2012. Em 9 de um de 2013, a Ituin interpôs recursos administrativos solicitando a revogação do despacho e apresentou nova carta de fiança com os valores corrigidos. Acusou ainda o não recebimento do ofício 2439 de 30 de novembro de 2012. Após a análise da manifestação da empresa, a SGH manteve integralmente sua decisão e encaminhou o processo para a diretoria. Em 28 de um, foi sorteado para a análise do recurso. Em 6 de doismbro de 2013, a minha assessoria solicitou o postamento da Procuradoria, que o fez pelo parecer 132 de 15 de 3 de 2013. Em 3 de 4, recebi o representante da recorrente em reunião e o relatório. Posição da Procuradoria. A Procuradoria se manifestou por medo do parecer número 132 de 2013, no sentido do improvimento do pedido. O recurso administrativo foi interposto intempestivamente pela Ituin. Entretanto, o ofício enviado pela SGH para informar o agente de sua decisão somente foi recebido em 6 de dois de 2013. Isso tem aquele registro lá dos entandados de recebimento. Portanto, segundo a Procuradoria, o recurso deve ser recebido como tempestivo. Segundo a SGH, a recorrente não obteve concessão de seu registro, pois apresentou fiança bancária em valor insuficiente, descumprindo assim um dos requisitos essenciais para a obtenção do registro. Tendo em vista que já existia a registrativa de elaboração do projeto básico da PCH 5 Cachoeiras, e a Ituin apresentou sua solicitação de registro apenas 3 dias antes do fim do prazo de 60 dias, não foi possível a reapresentação da fiança bancária. Em outras palavras, se uma empresa fez a conta correta e a outra também deveria fazer. A recorrente informou que ocorreu erro no valor encaminhado anteriormente, não devido à indisponibilidade de valor a maior ou crédito junto à instituição fiadora, mas meramente por equívoco de interpretação. Portanto, solicitou que seu registro fosse efetivado. A empresa interpretou a resolução achando que, no caso, como é uma PCH de 1,2 megas, a fiança bancária deveria ser no valor mínimo, que é R$ 100 mil. O entendimento da Procuradoria e da SGH é de que a aceitação da garantia integral apresentada quando do recurso violaria o princípio da isonomia. O cálculo do valor devido à garantia está indicado no artigo 7º da Resolução 13.413.2008 e depende da potência da PCH, estimada no estudo de inventário aprovado pela ANEL. Os valores variam de R$ 100 mil, a potência mínima de 1 mega, R$ 500 mil. O aproveitamento tem um potencial de 1,2 mega. Pelo disposto na Resolução 13.413, a garantia financeira deveria ser de R$ 102.758,62, mas a empresa apresentou uma carta de fiança de R$ 100 mil. Não acho que a SGH esteja errada, mas não entendo que a aceitação dos argumentos da empresa venha a ferir o princípio da isonomia, dada a insignificância do valor, e se ferisse o valor, que é R$ 2.758,62, é muito pequeno para que a ANEL tenha que abrir mão de outro princípio, que é o da competição. Ficaria um só. Além disso, a recorrente não obteve qualquer vantagem a apresentar uma garantia de menor valor. Aliás, assim que entrou com o recurso, a empresa apresentou o valor correto. Eu acho que quem apresentou R$ 100 mil não teria qualquer dificuldade de apresentar R$ 102.758,62. Por isso tem uma posição um pouco divergente da SGH, embora talvez no âmbito da própria superintendência a resolução não dá margem para que a superintendência seja discricionária nesse aspecto. Diante do exposto do que conta do processo é listado, voto por conhecer e de aprovamento do recurso administrativo interposto pela ZB e Tuim Energia Limitada contra o despacho SGH 3.799-2012, que transferiu para a condição de inativo o registro para a elaboração do projeto de base da PCH 5 estrela, no sentido de determinar a SGH que receba a nova fiança precária apresentada junto com o citado recurso administrativo e conceda registro ativo à empresa. É o voto. Em discussão, eu já só fiquei numa dúvida, não sei se entendi correto, a opinião da procuradoria, que o recurso é intempestivo ou tempestivo? Tempestivo. É, era intempestivo em razão da data de publicação do despacho, mas se eu contar a data que a pessoa recebeu o ofício, aí ele passa a ser intempestivo que recebeu muito depois. É verdade, você reproduz isso aqui, mas eu estou dizendo que o que a procuradora comentou aqui, o Luiz, eu não entendi. Acho que ele não falou dessa segunda parte. Não, na verdade o comentário foi bem sucinto, mas falou apenas do improvimento. Foi pelo conhecimento, apesar dessa peculiaridade em relação ao tempo, mas pelo improvimento no mérito, acompanhando a posição da SGH. Então, portanto, o relator, ele diverge da posição da SGH e da procuradoria. Aí, doutor Edvaldo, eu entendi pela pouca relevância aqui da diferença e o princípio aí da competição que eu acho relevante. Mas o agente que está competindo lá e atendeu, ele não pode entender que nós estamos privilegiando o outro que não atendeu a condição da garantia? Eu não sei se seria isso, Romeu, porque são 102 mil, acho que se a superintendência tivesse uma maior flexibilidade, poderia até, porque está errado, manda os 102 mil, acho que não teria problema algum. A diferença, acho que é insignificante para o outro reclamar, é a minha compreensão. Agora, doutor Edvaldo, de qualquer maneira, eu acho que convém ouvir o outro agente antes da gente tomar a decisão. Ele pode anulá-la por violação para defesa contraditória. Porque o resultado dessa decisão, caso seja mesmo no sentido de permitir que o outro faça o complemento da garantia, será que a disputa voltará a ocorrer, quando hoje ele ficaria sozinho. Então, esse agente, ele é afetado na sua posição hoje. Eu acho que nós deveríamos ouvi-lo antes de tomar a decisão. Talvez até sim, para o processo ficar mais completo, ouvir o outro. Mas eu, de qualquer forma, não vejo grande problema em fazer isso. Mas acho que o cara se alijado da disputa por causa dessa diferença. Até porque, se eu tenho a ideia, nos leilões, garantia de 200 milhões, se tem erro, a comissão do leilão faz diligência, pede correção de documento, correção de valores. Mas é previsto, e aqui não é previsto. Eu também tenho a percepção de que esse não deve ser um definidor da competição, até porque não é algo que diga respeito à exploração do empreendimento. Aqui é um erro quase que de forma, e não é significativo. Agora, ainda assim, é necessário que a gente ouça o interessado, que ele pode trazer razões outras e se defender. Eu concordo. Retiro de pauta para ouvir o outro interessado. Eu até não tenho essa preocupação com relação ao valor, não. Porque, na verdade, a preocupação é só se, que na bem da verdade, ele deixou de atender. Eu concordo com você. Talvez o mais apropriado seria oportunizar que ele complementasse a garantia para atender. Mas isso ele não fez. Ele mantém a garantia de 100, pelo que eu entendi. Não, assim que ele entrou com o recurso, ele já apresentou. Ah, já. Não tinha entendido. Mas, de qualquer maneira, o outro não foi ouvido. Eu acho que nisso... Então, retirado para as respostas, próximo item.